Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura do Nas Pontas e hoje a gente tá aqui em Nova York pra fazer um tour pelas lojas de balé Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário ativar a notificação, sininho e se inscrever no nosso canal pra não perder nada Vamos lá? Primeira loja, Capézio da 69 com a Amsterdam Avenue Gente, essa lojinha da Capézio aqui na verdade, ela é um pouco menor A gente vai também na outra, que é a Flagship Store que é uma lojona maior e tem bem mais opções de ponta Mas aqui a gente já tem algumas opções todas com várias diferenças de largura, de metatarso, de cabo, de força de palmilha, etc E o mais legal é, primeira loja que a gente tá aqui na Mallorca e já tem Branox no chão, gente, Branoque Vou escrever aqui, Branoque, bem grande Acho que todas as escolas e professores deveriam usar isso pra indicar as pontas pros alunos também porque é isso que te diz que tipo de pé você tem Olha que legal Ele mede aqui, ó, o tamanho, a largura do pé, ó É muito legal mesmo Tem logo quatro aqui, ó Umas meias legais aqui Outra coisa muito interessante As meias fora do Brasil tem uns tons diferentes Ó, aqui estão as cores das meias, tá vendo? Tem bem mais opções, ó Geralmente pra gente fica mais essa salmão aqui, ó Mas essa daqui é linda demais Que é essa que eles chamam de pink Que acho que a maioria, assim, usa aqui Que é a mais preferidinha Ó, gente, então a gente tá passando aqui bem no meio mesmo No miolo do Lincoln Center E aí a gente tem várias coisas aqui Tipo, orquestra filarmônica Tem a Julliard School Tem a loja da faculdade Hoje é dia de formatura Então tem bastante gente aqui E o principal, óbvio, pra gente do balé, né A gente tem aqui o ABC Que já está, ó De 14 de maio a 7 de julho Todos os dias tem a apresentação Gente, é fantástico E não contente Temos, tananã Aqui também New York City Balé Que tá desde o dia 24 de abril Até o dia 3 de junho também Todos os dias Então aqui, gente É um lugar que não para Se você é fã de arte, música, dança, teatro, musical, ópera Qualquer tipo de arte, na verdade Você não pode perder esse passeio aqui É uma coisa fantástica, assim Culturalmente, socialmente, antropologicamente Todos os mentes possíveis do mundo E agora a gente tá indo, na verdade Num caminho pra Bloque Mas não dava pra não passar aqui, né, gente? Então vamos continuar nossa caminhada Ó, gente Estamos aqui na Bloque Tô enlouquecida da vida, né? Porque como eu sempre disse Em vários outros vídeos e stories e tal Eu amo a Bloque Eu amo as sapatilhas da Bloque O que eu vim ver principalmente aqui É acessório de pé E uma meia ponta Super fantástica Que é super stretch, assim E tal Que tem um rosê lindo Que não tem no Brasil também Então aqui a gente tem todas as possibilidades de ponta Tudo dá pra provar, ó Mostra aqui essa parte da loja Tem a barra Tem o linoleo aqui no chão Que é tudo feito pra você provar Nessas gavetas aqui, gente Isso aqui é tudo gaveta Que é um de 60 Tem um monte de meinhas, ó Descartáveis e tal Tem acessórios Ponteiras Tudo pra ajudar você a provar a sua sapatilha E eu peguei uma dessa daqui, ó Synchrony Tá vendo? Tem umas coisas muito lindas Elástico Fita elástica Tudo isso, assim É uma coisa que tem na Block Que eu particularmente amo Tem de outras marcas também Vocês vão ver Acho que na Gaynor também tem tudo isso Na Repeto tem alguns A gente vai passando E vou mostrando pra vocês Mas O principal É que eu amo essa loja, gente Ai Eu sou muito inglesa Bom, gente Estamos saindo da Block aqui E Levando Fitas elásticas Para o Brasil E Agora a gente está indo na Sancha Ah Uma observação A Block É a marca Tipo É É É um grupo que também tem a Mirella Então tem muita coisa da Mirella aqui também Pra ver Tipo Sapatilha Sapatilha de ponta É Ponteiras Acessórios Colãs E etc Então aqui na loja da Block Também vende Mirella E agora a gente está indo na loja da Sancha Para quem não conhece Tá? Vamos apresentar Chegamos aqui na Sancha A entrada A entrada não é tão legal Assim tão atrativa E bonitinha Que nem as outras entradas As outras lojas Mas é uma loja mais antiga também Mais tradicional Né? Daqui E lá dentro Parece que tem muita coisa legal E a loja é enorme Vamos entrar? Tem uma bota de aquecimento maravilhosa aqui Por que não, né? Olha só Muitas coisas Muitas pontas Muitas mesmo Tá meio em obra aqui Meio bagunçada Pro lado de cá Tem bastante colã também Tá tendo uns seios Essas caixas Que a gente adora procurar em festival Caixa de bagunça Assim, ó Fica incrível Muita coisa Muita coisa mesmo Gente, aqui a loja é muito bagunçada Mas se você tem coragem Para procurar as coisas Vale muito a pena Porque tem muita coisa legal A loja é legal É bem grande Tem muita coisa Mas assim É meio bagunçadona Sabe? Então assim Tem muita caixa no chão Você tem que ficar caroçando Procurando as coisas Mas tem umas boas oportunidades Eu ia pegar Tem sapatilha de lona E sapatilha de couro sintético também A partir de 10 dólares Tá em promoção, né? 10 dólares Já deve dar uns 40 reais hoje, né? Porque o dólar tá uma fortuna Então assim Tem umas oportunidades boas Tem bastante gente levando Mas Dá um pouco de fadiga Porque você tem que ficar caroçando Sabe? Tipo jogando pra cima Tá todos os pés separados Então assim É uma loja legal Oportunidades legais Preços bons Muita promoção Mas é muito bagunçada Então é isso Agora a gente vai continuar caminhando Continuar nossa peregrinação Para a loja da Grispo Vamos Chegamos aqui na loja da Grispo Na verdade não é aqui na Terra É uma sobreloja Tá vendo? E a gente vai subir lá agora E eu já mostro pra vocês Bom gente A lojinha aqui é linda Da Grispo Adorei conhecer Tem muita coisa legal Os preços assim Não são tão baratos São preços que ficam Mais ou menos iguais As que a gente tem no Brasil Em termos de meia calça Colão Etc Sapatilha Óbvio É melhor E tem mais opções Mas eles tem aqui Titi que eles fazem Produzem Reformam De acordo com o que você quer Dá pra fazer encomenda Aqui na loja e tal E tem também uma coisa legal Que são as outras marcas Que eles vendem aqui Eles tem mais umas duas ou três marcas Que eu acho que são marcas meio locais Que eles vendem aqui na loja Então são coisas que a gente não tá acostumada Assim Que a gente não vê Não conhece Então é mais assim Tipo dá pra você conhecer Muitas coisas Entendeu? Então dá pra você conhecer Outras marcas Estamos saindo da Grisco agora Lindinha a loja Adoramos O pessoal foi super legal com a gente Mostrou várias coisas E agora a gente tá indo pra outra loja Da Capézio Que é a Capézio Flagship Store E é aqui pertinho Umas duas quadrinhas só Vamos lá? Olha o tamanho dessa loja Piramo, né? A loja é enorme aqui É fantástica Do lado de lá É tudo criança Aí aqui nesse comecinho É adolescente E pra lá É tudo adulto O que é legal daqui É que como a loja é muito grande Ela tem muita opção de marca também Tem várias outras marcas que vendem aqui Inclusive Block Inclusive Suffolk Inclusive as outras marcas que vendem dentro da loja da Grisco também E tem materiais diferentes Quero muito essa calça Calça maravilhosa E aí a gente tem três opções aqui Que eu vi de material Então tem muita coisa de cotton Ainda Tipo os mesmos modelos Você tem em cotton Em elanca Que é aquela malha mais dura E em um material Que é tipo uma lycra melhor Assim Mais de qualidade Parecido com o nosso Amini Mas não é igual o nosso Amini Mas é bem parecido Assim, bem próximo Aí tem uns que por exemplo Tem duplo forro Aí já fica um pouco mais caro Você tem muita opção de material E consequentemente de preço também Vamos dar uma olhada nas pontas Gente, ó Aqui tem todos os modelos de ponta Que tem aqui na loja E todos são em torno de uns 80 a 90 dólares Então a Capesio é uma marca Que tem um preço mais acessível de ponta Comparado assim, por exemplo Com a Gaynor Que a ponta já custa 130 dólares Mais ou menos Com fita e elástico Que eles cobram por fora na Gaynor Então aqui A gente tem algumas outras opções Tem bastante opção Na verdade de modelo E os preços também são acessíveis Vamos provar? Quero provar Gente, saímos da Capesio Que fica aqui na esquina de cima da Times Square Linda loja Incrível, enorme Não provei minha sapatilha de ponta Que eu queria conhecer as pontas daqui Tem uns modelos legais Que eu queria conhecer Não provei Porque o atendimento só funciona Do meio dia às 5 E eles A maioria das lojas Na verdade Não vende Se você não sabe Exatamente a sapatilha que você usa Com todos aqueles detalhes Aquelas coisas que a gente precisa saber De medidas Eles não vendem Eles tem que fazer a medição com você Então é um atendimento Super personalizado É bem legal E aí eu vou tentar fazer amanhã Hoje A nossa ideia era fazer mais 4 lojas de balé Mas essas lojas de balé Fecham às 6 horas Então Como já são quase 6 horas Não vai dar tempo da gente chegar Fiquem ligados Que as próximas lojas de balé São muito legais Então A gente vai continuar esse vídeo amanhã Com mais lojas de balé Que seriam as que a gente faria hoje E aí vai ser a parte 2 Do nosso vídeo Tá bom? Então Fica acompanhando Que já vem o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí